Este é o Pioneer DH2150B, depois de concluída a restauração e instalação da placa Bluetooth. No decorrer desse vídeo, mais informações de como foi esse processo de melhoria da aparência. Nesse instante vou mostrar como está o funcionamento e a conexão do Bluetooth. Vou fazer o emparelhamento com o telefone e depois abrir um aplicativo para enviar músicas. Entrando nas configurações do telefone, acionando a busca do dispositivo. Já achou o nome da placa. Apareou com o dispositivo, já está conectado. Colocando o rádio na posição auxiliar. Abrindo o aplicativo de música. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ar que aspekarem Orfements O terceiro, a colar La metade e a suspira RECIDADE NO BRASIL Separado A CIDADE NO BRASIL No decorrer do vídeo, mais informações de como foi instalada a placa Bluetooth no interior do aparelho, como foi restaurada a frente para melhorar a aparência, inclusive com a solução do problema que tinha na parte de CD. No CD Player as borrachas de suspensão estavam vazadas, foram substituídas, melhorando agora o desempenho dele. Quando o veículo andar por as estradas não pavimentadas, tem obstáculos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 2150 ou B Para acionar Só pressionar o botão aqui no canto Agora ele está na função rádio Busca para frente Nesse botão busca para frente Nesse botão busca para trás Aqui memória 1 2 Ele retrocede a frequência Um toque prolongado Ele vai automaticamente na primeira frequência que ele encontrar e para Querendo gravar a emissora que sintonizou na memória Só pressionar o botão Mais um toque Memória 1 Ele vai para M Mais 6 memórias São 18 memórias Só as emissoras mais fracas Ou mais fortes Conforme Conforme está selecionado aqui As mais fracas seriam no OFF E no 4 Ele brilharia só as emissoras mais fortes Quando o rádio está em uma região Tem muitas emissoras de FM Que uma causa interferência Em cima das outras Elas causam interferência entre si Assim seria a melhor forma De cortar as emissoras fracas E deixar só a emissão forte Para pegar elas e colocar na memória Vamos a segunda função do aparelho Apertando esse botão de cima O mesmo que liga E que aciona o aparelho Em trocas rápidas ele muda de função Apertando mais uma vez Ele vai para a função USB Ou função auxiliar Mas Se for inserido O pendrive No leitor Na entrada Na entrada De leitura Entrada USB Pensionando Pensionando novamente O botão aqui Ainda tem a função USB Ele já está trocando Ele já está trocando Os arquivos de MP3 dentro da unidade Flash Que é o pendrive Que está inserido Que está inserido na entrada USB do aparelho A forma de A forma de Adiantar Do lado Do lado do botão de ligar Agora ele está listando Todas as músicas que tem Dentro Do pendrive Se der um toque Selecionar uma música dessas pelo título E der um toque no centro do botão Ele vai automaticamente para a música Já está reproduzindo a música Que foi selecionada através do botão list Esse botão também Ele vai listar quando o pendrive tiver pastas Então vai pressionar uma vez aqui Ao invés de listar as músicas Ele vai listar as pastas E rotacionando aqui o botão de volume Para um lado e para o outro Ele vai mostrar a lista de pastas Depois pressionando novamente Ele vai entrar dentro da pasta E você pode selecionar A música Aqui embaixo Existe uma função som retrieval Apertando uma vez Ele seleciona a função E apertando mais uma vez Ele entra no modo 2 de operação da função Selecionando de novo Ele desliga o som retrieval Esse som retrieval Ele compensa algumas fotos de graves e agudos Na gravação Melhorando ainda mais a qualidade do som do pendrive Depois tem a função pause A função de busca aleatória de música no disco Random Função randônica E por isso repete a mesma música Repete a mesma pasta Ou repete o conteúdo inteiro do pendrive As mesmas funções que operam no rádio Operam no pendrive para buscas Também funciona no CD Também funciona no CD Adiantar a música Com retroceder Com retroceder Função som retrieval Função som retrieval Função som retrieval Random Função repeat Essas são as funções de rádio USB CD E por último A função que foi modificada Na função que foi modificada Na função que foi modificada Para receber o Bluetooth O Bluetooth Indo nas configurações de telefone Bluetooth Ativando o Bluetooth Ele vai achar O dispositivo Já está conectado E emparelhado O controle de volume O controle de volume pode ser adicionado No rádio ou no aparelho Respeitando a troca de música Outros aplicativos que usem o Bluetooth Também vão ser emparelhados ao rádio Ou refletir E em que a gente se vê As fordou Muitas E em que a gente se vê A col visions Minas Minas Ainda no botão central de volume, pressionando, função áudio, na função áudio pressionando novamente, fader e balanço, onde fader, para levar o som na parte frontal do carro, vou para levar para a traseira, rear ou front. E balanço, onde left ou right. Aqui ou right, ou os altofalantes esquerdo do veículo. Nesse botão de setinha, ele retrocede. Equalizador, pressionou, entra nas equalizações prontas de fábrica, na parte Tony. Aqui pode-se controlar o grave, médio e agudo, que vai ficar gravado na equalização custom. Bass, que é o grave, mais 6, menos 6. A batida do som. Pensionando o botão central, muda para mid, que é médios. Mais 6, menos 6. 3. Seriam as cornetas, para quem tem uma sonzeira no carro. Retrocedendo. Novamente Tony. aqui. Adiantando. Trello agudo. Toda vez que fizer essa regulagem, ela vai ficar guardada na equalização na função custom. Os graves, médios e agudos vão ser ajustados para a função de fábrica que foi selecionada. Por exemplo, Powerful tem uma regulagem de grave, médio e agudo, desta forma. Grave 6, médio e agudos, médio e agudos. Médio 0, agudos 4. Se voltar na função custom, que for em tom observar, vai estar lá o que eu gravei. Bays 1, mid 0, 3 ou 6. Nos botões em volta do botão principal, mesmo botões que servem para adiantar e retroceder música e trocar memória, eles também servem para selecionar mais e menos grave ou a faixa de frequência de médio, grave e agudo. Ainda na função audio, loudness, reforçador de grave, médio e agudo, loudness off. O loudness low, que é baixo, o alto. Duas regulagens de loudness. SLA, uma forma de manter os níveis entre as funções de áudio na mesma proporção. E voltou a função fada e rebalanço, equalizador, tom. Esse é o ciclo de funções na função áudio. Já no item função, tem as funções que estão aqui nos botões posteriores. As mesmas funções, som, retrieve, pause, random, repeat. Cada vez que é trocada a função USB, CD ou rádio, aqui no menu de funções, na área função, vai ter as funções respectivas da onde está usando no momento. Esses são os dois itens no menu que está no centro do botão do volume. Aqui no canto tem um botão ESC que é para escapar de alguma função, o ESC. Quando está preso em uma função, aperto o ESC e ele volta para a função principal, que no caso aqui é mostrar o número da música, minutos e segundos. Nesse mesmo botão ESC também tem list, onde ele vai ler as pastas que tem dentro do aparelho. Como só tem uma pasta, ele botou root, que é a raiz. Só tem uma pasta e a raiz do pendrive é essa. Agora ele selecionou o nome das músicas, o nome do tracking, que é o nome... A forma como o pendrive foi nomeado AutoSound, ele apareceu nessa função. Nome de artista. No caso eu apareci como artista aqui. Album. Espaço para comentário. Tasta de compreensão do arquivo de MP3. E voltou a função principal de novo, mostrando o folder e o tracking. A pasta e a música. Mantenho pressionado 3 segundos. Ele mostra todo o texto do arquivo na tela. Ajuste de hora. Ajuste de hora. Para ajustar a hora. Desligamos o aparelho. Ele sai da opção ficar mostrando no display a hora. Pode entrar ou sair dessa função. Pressionando com o rádio desligado o botão principal de volume no centro por 3 segundos. Ele entra no menu de ajuste de horas. Mais um toque. Ele começa a piscar o primeiro algarismo das horas. Mais um toque. Minutos. Notícias. Mais um toque. Mais dois. Voltando no botão ask. passo o passo de AM e o passo de FM, de 100, de 50 para FM, de 9 e 10 para AM, entrada auxiliar, pode desabilitar ou habilitar, novamente o ajuste de horas, chegou no fim o ciclo de funções do menu que só aparece quando o rádio está desabilitado, apertando qualquer botão ele volta a operação normal, pressionou 3 segundos para desligar o aparelho, está pronto novamente, se clicar no botão, pressionando por mais 3 segundos, novamente ele entra no menu de ajuste, qualquer tecla, ele vai sair. E aí E aí E aí